Mindset China. Gente, eu estou super entusiasmada de entender como é que funciona o Mindset dos chineses. Desde que país está sendo, vai ser a primeira potência mundial, na velocidade que está indo, fantástico. Bom, eles têm um jeito de trabalhar. Olha o Mindset no trabalho, como é que é? Nove, nove e meia. O que é que tem que dizer nove e nove e meia? Você chega às nove da manhã, sai às nove da noite e trabalha seis dias por semana. Acho que o sinônimo de chinês é trabalho, trabalho, trabalho. Na cena tem um bilionário, tem vários, mas tem um bilionário que se chama Jack Ma. Gente, tem vários vídeos na internet, vale a pena ver. A cabeça do cara é genial. É um cara até muito engraçado. Por que ele é dono do Alibaba e fundou o Alibaba? Seria a Amazon, o Walmart, com tudo junto. É uma potência, né, gente? E tem um sistema na empresa dele que, além do nove e nove e meia, ele usa o meia-meia-nove. E eu digo que é o seguinte, todas as pessoas vão casar na empresa dele, na Alibaba, que são muita gente, ele reúne e faz um casamento, uma cerimônia, onde ele fala com os noivos, dá mensagens positivas. Eles dizem o seguinte, que eles têm que, para manter um casamento longo, eles têm que usar o meia-meia-nove. E o que é meia-meia-nove? São seis dias por semana, seis sexos por dia por semana. Nossa, mas acho que é muito sexo, não é não? Será que eu calculei certo? Gente, e o número nove é o que que é? O nove no mandarim, ele é parecido com a letra longo. Então, para ter um casamento longo, você tem que ter sexo seis vezes por semana. Uau! Além de trabalhar nove, nove e meia, você tem que ter seis, seis, nove, meia-meia-nove. Isso é demais, adoro os chineses. Então, vamos lá.